Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, estamos na 29ª Semana do Tempo Comum. E meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que eles chegarem e bater. Feliz os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E caso eles cheguem à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. A palavra da salvação. Hoje nós temos no Evangelho um chamado de Jesus a cada um de nós a viver a vigilância, a prontidão. Essa imagem que Jesus traz logo no início dos rins singidos e das lâmpadas acesas. Para nós entendermos bem, na antiguidade, principalmente quando as pessoas iam para os seus afazeres, sejam domésticos ao seu trabalho, ela tinha que singir, pegar as roupas para que não atrapalhasse, e ela singia na altura dos rins. Ou seja, esse era um gesto de fazer algo, de alguma atividade, de ter que trabalhar, de uma realidade de atuação, de uma ação. E as lâmpadas acesas, a lâmpada luz tem o sinal da luz, da fé. Ou seja, a realidade da atitude e a realidade espiritual, a realidade da fé. São essas duas posturas, tanto do agir, como a realidade da fé, que são extremamente importantes e são complementares para que a nossa vida seja íntegra e, de fato, possamos viver essa esperança, essa vigilância. Esse texto de hoje, ele tem uma realidade já escatológica. E nós temos essa esperança da nossa fé. O Senhor voltará. Nós já estamos nos encaminhando para a reta final do nosso ano litúrgico e as leituras já começam a sinalizar para esse renovar da esperança da segunda vinda do Senhor. Esse texto, ele tem, ele sinaliza, ele pontua essa realidade escatológica, esse Senhor que Ele vai voltar e que precisamos viver essa espera. E essa espera, ela deve ser desse modo. Atuante, no serviço e na lâmpada acesa, na chama da fé viva. E a chama da fé viva que alimenta a nossa atuação. É preciso ter esse equilíbrio, querido. Hoje, muitas das vezes, nós percebemos pessoas que, por exemplo, estão todos os domingos na missa, graças a Deus que estão, que têm uma realidade até de vida de oração, mas não têm uma atuação pastoral, não têm um serviço, um testemunho, não são engajadas em uma realidade de ação, de anúncio, de servir. E, ao mesmo tempo, às vezes, nós temos dentro das nossas comunidades, pessoas que fazem muitas coisas, que trabalham em tudo, em mais de uma pastoral, contudo, elas não têm uma vida de oração, não investem na realidade da fé, não investem, muitas das vezes, em conhecer mais a doutrina, o depósito da fé, não investem em conhecer, em crescer na sua espiritualidade. É preciso ter essa realidade equilibrada para que a nossa vida possa estar pronta, vigilante na espera do Senhor. São Bento tem, na sua regra, o orar e trabalhar. São duas realidades da regra de São Bento que nos ensinam que a oração, vamos ver, que é a realidade que alimenta a fé e o trabalho. O trabalho e a oração. São duas realidades que precisam ser internalizadas e vivenciadas. Não somente um espiritualismo, sem um comprometimento, talvez, de atuação, e muito menos um ativismo, um fazer coisas. É preciso que essas duas coisas se complementem e que essa realidade, ela nos forme cada vez mais num coração de esperança, num coração que esteja pronto à espera do Senhor que vem. Que o Senhor nos dê essa graça nesse dia e possa cada vez mais fazer-nos crescer na espera, fazer-nos crescer na prontidão, na esperança do Senhor que vem. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.